Você considera a velhice uma doença? Claro que não, né? Acho que muitas pessoas vão sentir, inclusive, ofendidas se forem consideradas doentes só porque chegaram à terceira idade. Hoje, muita gente que passou dos 60 anos está muito ativa. Claro, tem pessoas de 90 que estão muito bem, mas a polêmica surgiu porque a Organização Mundial de Saúde pretende classificar a velhice como algo que gera uma incapacidade. Já a partir do ano que vem, a Associação Médica, por exemplo, é contra a decisão de considerar a velhice uma doença e isso ainda deve dar muito o que falar. A dona Tânia tem 69 anos. Para ela, ser uma pessoa da terceira idade não é motivo para se sentir velha. Muito pelo contrário. A energia dentro da gente ainda continua. É claro que o corpo fica mais lento, a gente sente um pouco o peso, mas a mente está a mil. E ela garante que a saúde está em perfeita ordem. Doença eu não tenho, graças a Deus. Pretendo continuar assim. Mas uma decisão polêmica que vai entrar em vigor no mundo inteiro promete incomodar os idosos. A Assembleia Mundial de Saúde, órgão que regula e determina as ações praticadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, prevê instituir a velhice como se fosse uma doença. E essa determinação já vai passar a valer a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2022. Pela proposta, seria incluído o código MG2A, velhice, em substituição ao código R54, senilidade, no capítulo 21 da Classificação Internacional de Doenças. A Associação Médica Brasileira é totalmente contra a adoção desta nova regra. Hoje em dia, essas pessoas são muito saudáveis do ponto de vista global. São pessoas que têm trabalho, são pessoas que têm uma vida ativa, social, afetiva, amorosa, familiar. No Brasil, cerca de 3 quartos das mortes ocorrem a partir dos 60 anos, por diversos tipos de doenças, cardiovasculares, oncológicas, neurológicas, entre outras. Para o diretor da AMB, se todos os motivos forem catalogados apenas como velhice, existe o risco de faltarem informações e recursos para o tratamento das enfermidades. Colocar tudo no mesmo barco de uma doença só chamada velhice, haverá grandes prejuízos na adoção de políticas públicas para cada uma dessas doenças. Para quem passou dos 60, o prejuízo poderá acontecer também na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Eu fico imaginando um idoso querendo um emprego e o médico de trabalho fala, olha, ele tem uma doença, que é a velhice. Será que uma empresa deve contratar uma pessoa que tem uma doença? Sem falar na discriminação. O grande problema disso tudo é acabar reforçando a discriminação com as pessoas com mais idade. Então, acho que é uma medida que precisa ser muito bem estudada e talvez repensada. Segundo a OMS, o motivo para incluir a velhice como doença é a possibilidade de reconhecimento da causa em certidões de óbitos. O príncipe Philip, membro da realeza britânica, por exemplo, morreu aos 99 anos e o atestado de óbito constava morte por idade avançada. Seria uma maneira de formalizar situações como essa, em que não há outra causa da morte, apenas velhice. Mas só o fato da velhice ter sido incluída em um código como doença causou indignação. Velhice é doença não, de jeito nenhum. Se fosse doença eu estava numa cama, eu estou trabalhando. De maneira alguma. A doença vem a qualquer idade, não é? Porque velha é doente. Conheço muita gente idosa, mas bem idosa, 80 e tantos anos e aí, firme, forte. Uma pessoa de 60 anos, ela não é igual antigamente. 60 anos com aquelas vovózinhas dentro de casa fazendo crochê, né? Hoje em dia não. Tem mulher de 60 anos que está trabalhando, estudando, voltou a estudar.